Despertar a consciência de crianças e jovens sobre o problema das drogas é o objetivo dos concursos realizados todo ano pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça. As inscrições para a edição deste ano já estão abertas. Estudantes de todo o país podem concorrer com cartazes, vídeos, fotografias e jingles. Este ano o tema é a educação na prevenção do uso de drogas. O objetivo principal é fomentar a discussão sobre prevenção de drogas em todos os ambientes sociais, principalmente nas escolas. A importância é chamar a comunidade, chamar as escolas, principalmente educadores, para discutir o tema de uma forma não preconceituosa, de uma forma adequada, leve, para que a prevenção, a própria participação do concurso seja já uma ação de prevenção. Miguel e Vitor foram vencedores na etapa do Centro-Oeste do concurso em 2011. Miguel, de apenas 10 anos, criou um cartaz que mostra como a vida dos jovens é melhor sem as drogas. Já Vitor e mais dois colegas fizeram um vídeo sobre o tema. Relaxa, com a parada aqui, ó, esse problema tudinho tu vai esquecer. Tá maluco, Felipe? Já acabou com a tua vida, quer acabar com a mulher também? Oxe, deixa de ser mulherzinho, deixa o mulher que escolher. Bora aí. Fiquei interessado para buscar o conhecimento, né, sobre o uso das drogas e sua prevenção, e para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo que eu fiz, para poder buscar também o conhecimento e largar as drogas, que não é uma solução. Eu quis mostrar que as drogas só fazem mal para a pessoa, porque ela pode se divertir, ser feliz, brincar, sem as drogas. Com as drogas ela fica incapacitada e chega um certo ponto que ela não consegue fazer mais nada. Assim como Miguel e Vitor, outros estudantes vão ter a oportunidade de participar do concurso este ano. As inscrições vão até o próximo dia 10 de maio. Os alunos podem escrever cartazes, fotografias, vídeos e áudios que abordem a educação na prevenção às drogas. A premiação para os vencedores varia de mil a seis mil reais, mas a recompensa para estas crianças e jovens vai muito além do dinheiro. Esse tema é muito importante, principalmente aqui na comunidade que nós vivemos, em Samambaia, porque é algo que, querendo ou não, nós não podemos fechar os olhos para isso, é algo que está presente no nosso dia a dia. Estamos mais atentos a isso aí. As categorias fotografia e jingle também são abertas para o público em geral. O material deve ser encaminhado pelos correios. Para ler os editais e baixar a ficha de inscrição, basta acessar o site do Ministério da Justiça.